Cecília estudava, tirava nota baixa, não conseguia se concentrar, todos os dias ia pra secretaria e eu naquele sofrimento brigava, optava de castigo e nada resolvia. Dizia, meu Deus, eu sou uma mãe muito ruim, porque eu não consigo controlar minha filha. O que é que eu tô fazendo de errado? Daqui em casa mudou, dava pro vinho, me ajudou muito. Ela consegue assistir aula pelo computador, que eu pensei que ia ser uma briga todos os dias. A professora tá se surpreendendo com o desempenho dela. Eu também entendi que eu não posso exigir perfeição dela, porque eu também não sou. Eu aceitei minha filha do jeito que ela é e aprendi a me aceitar como mãe. O programa TDAH muda a sua visão. TDAH muda a sua visão.